Vaza áudio da pessoa que pegou o cordão do embaixador. E aí, será que essa pessoa devolveu ou vai guardar de recordação esse momento ilustre, né não, gente? Gira a vinheta pra você entender. A outra é bonito. Bom, eu sou o Mineiro Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. E quem é vivo sempre aparece por aqui. Não é verdade, senhorita Juliana Assumpção? Como diz Raquel dos Teclados. Sim, deré. Mais que o estúdio novo, não é mesmo? Gente, já deixa um like aí. Vocês estão de mal da gente e não estão deixando o like. Qual que é a meta de hoje? 1.500 likes porque é Gustavo Lima. A gente sabe que vocês gostam de Gustavo Lima, hein? Ajuda a gente aí, turma. Faz com que você não vai dar dinheiro pra gente que dando like. Pelo contrário. Você vai nos incentivar e ajudar o nosso conteúdo. Se você quer que o nosso canal cresça, o nosso conteúdo chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então deixa o like aí. Muito importante pra gente. A gente tá igual um farol lá pedindo umas moedinhas. A gente tá pedindo um like pra vocês. Tudo no ajuda a gente aí. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. E vamos direto pra notícia. É isso aí, gente. Recentemente, recentemente, teve um vídeo aqui no canal de um show do Gustavo Lima lá em São Luís. Boteco São Luís. Boteco São Luís, né? Que o Gustavo Lima tava até com a barba diferente e tudo mais. O que chamou mais atenção, além da barba do Gustavo Lima, foi uma atitude de uma fã que estava ali, né? Na plateia. Que foi tentar puxar o Gustavo Lima em um momento do show. Pra dar um beijo na boca do embaixador. Pode ser que tava com uma vontade, menino, uma gana, né? Enfim. E puxou um acessório, um colar do cantor e acabou se arrebentando. E na hora, muitas pessoas pensaram que era uma tentativa de roubo, né? Eu mesmo falei aqui no canal. Pra mim, já era uma quadrilha. A mulher puxa... Nossa, o Miller é extremista. Ele já pensa no pior. A mulher puxa e o homem arranca a corrente já. A gente de São Paulo é assim, a gente já pensa... A gente é tudo, né? Mas na verdade, turma, era uma fã, isso mesmo, e acabou vazando um áudio dela falando sobre este momento. E também ela acabou falando se iria devolver ou não o cordão dando fim à polêmica. Confere o vídeo aí. Menina, eu fiquei muito mal porque quando eu ganhei, eu pensei que tinha sido a pulseira dele que tinha caído um pedacinho. Eu fiquei muito feliz porque o segurança viu eu chorando, porque eu não consegui pegar na mão dele de jeito nenhum. Eu chorei muito. Aí o segurança juntou e me deu. Eu peguei na maior inocência. Mas depois que começou a viralizar esses vídeos, eu fiquei muito mal. Até o povo aqui da cidade ficou perguntando se tinha sido eu que tinha pego e colar. Eu disse não. Porque como a minha amiga aparece no vídeo, a mão dela, e pensaram que tinha sido eu. Eu fiquei muito mal e fico vendo essas notícias ruins. A minha amiga, ela é essa da mão que tá com a unha pintada de vermelho. Porque na hora que ele vem descendo, ela grita a ele que é pra ele pegar na minha mão. E ela consegue pegar na mão dele. Mas na hora que eu vou chegar perto dele, foi na hora que essa outra menina puxou ele. E quebrou o colar, né? Aí eu fiquei com medo de chegar perto dele porque foi a hora que o segurança chegaram tudo. Eu fiquei morrendo de medo. Eu me assustei, eu paralisei também porque eu vi ele de perto e eu fiquei paralisada. Eu não tive reação pra nada. Aí quando ele sobe pro palco, eu fiquei lá chorando, né? Porque eu nunca tinha conseguido. Então que eu fiquei testando a mão da minha amiga. Dessa minha amiga que aparece aí no vídeo. É a mão dela, na verdade. Aí o segurança viu meu sofrimento todo e me deu um pedaço. Eu pensei que fosse a pulseira dele porque ele tava usando umas pulseirinhas daquelas também. Eu imaginei que tinha sido um pedaço da pulseira dele que tinha quebrado. Aí depois, quando o vídeo virar... Oi, Carol. Boa tarde. Deixa eu te dizer como foi. Quando ele desceu, todo mundo começou a puxar ele, né? E aí eu também fui. Também fui. Pra também, pra tentar agarrar ele. Tentar segurar ele. Aí foi que veio colar. Quem puxa o colar realmente sou eu. Foi que veio colar na minha mão. Aí eu fiquei... Nessa hora eu fiquei muito nervosa. Aí eu soltei, né? Não sei se soltei ou se caiu da minha mão. Acho que caiu da minha mão. Aí eu disse pra ele... Desculpa, desculpa. Que quando ele tá olhando, ele tá olhando pra mim. Que aí ele disse assim, calma, calma. E ele tava olhando pra mim. Porque ele viu que alguma coisa dele tinha saído do corpo dele, né? Aí... Aí eu disse, desculpa, desculpa, desculpa. Na mesma hora eu disse pra ele, desculpa, desculpa. Aí ele me olhou, piscou. Ó, tá aqui, gente. O colar do Gustavo Lima. A menina me entregou no final da tarde. Consegui encontrar com ela. E aí eu tô indo deixar o menino da equipe do Gustavo Lima, que tá lá, na quatro mãos. Entregar pra ele. Aí o resto das bolinhas, tá com aquela outra menina que falou. E aí... E aí não vai dar tempo de pegar. Enfim, gente. Mas eu acho que isso aqui é mais esse bólico pra ele, né? Mas a menina queria muito entregar. Queria muito que eu ajudasse ela pra entregar pra ele, né? Então, minha gente... Cheguei aqui na quatro mãos. Já estou entregando aqui, ó. Da equipe do Gustavo Lima. Pronto. Tá aí o bendito colar. Vai ser entregue, né? Com certeza. Pois é isso, gente. Caso encerrado. Pronto. Fechou. Pronto. Entreguei o colar. Se esse colar tem algum valor afetivo, alguma coisa do tipo pra ele, a gente não sabe, né? É, gente. O cordão é polêmico. A mulher não tinha má intenção. A intenção dela era o quê? Dar um beijo, dar um abraço, dar agarrado. Mas assim, gente. Por mais que não tenha cílio... Acho que ela queria sentir o cheiro do perfume do embaixador que ainda não foi lançado. Todo mundo tá querendo o perfume. Ela queria sentir o cheiro, hein? Ai, gente. Ó, tá vendo? Homem casado, a gente não fica agarrando. Tá vendo o problema que dá na nossa cabeça? A mulher ficou até constrangida. Enfim, ela tentou devolver o achei nobre, né? A atitude dela. Por mais que não tenha sido por má intenção, ela coloca o cantor em um risco. Porque ali, gente, você viu o tanto de gente que tem? Ela puxa o cara ali. E se tem alguém com uma faca, com canivete e passa no braço do Gustavo Lima? Sei lá, sabe? Várias coisas podem acontecer. Por isso que ele não anda tão perto ali das pessoas. Porque tem pessoas que amam o Gustavo Lima, mas tem também sempre as más intencionadas. Sempre tem os invejosos. Então a gente tem que tomar cuidado até aonde vai a nossa vontade de chamar a atenção de alguém famoso. Exatamente, ali pode ter pessoas bem intencionadas na grande maioria. As pessoas que querem ir lá escutar o Gustavo, né? Os fãs. Mas também tem gente que vai só pra assaltar os outros. Então numa muvuca ali pra puxar o iPhone, puxar o celular ali, é dois palitos. Como a gente já está cansado de ver notícias aí em diversos shows sertanejos. Os bonitinhos que só fazem peso na terra, eles só vão pra fazer isso, né? Pra pegar, tirar coisa dos outros. Não tá nem aí pra música, não tá nem aí pra nada. Enfim, no final das contas, o problema todo foi resolvido em partes, né? Já que foi dividido, foi apenas 50% da corrente foi devolvida. As outras 50%, parece que tinha que ficar com outra mulher, mas a mulher não conseguiu devolver. Ah, gente, vamos cair na real, que caiu tudo no chão, porque o negócio arrebentou. Quem já arrebentou colarzinho, pulseirinha de miçanguinha, que tem um negocinho assim? Então assim, gente, devolveu, eu achei muito nobre da parte dela. Eu acho que ele na emoção, às vezes ele tá com uma pinga na cabeça, você faz umas coisas que não deveria. Pinga não, vermelhão. Uns vermelhão na cabeça, você faz umas coisas que não deveria. Mas foi nobre a atitude dela, a gente até retrata aqui, que não é uma pessoa de uma gangue, de uma quadrilha, enfim, não é. Mas tomem cuidado, gente, não façam isso, assustam o cantor, pode colocar a saúde dele em risco. Então é isso, turma, deixa o dedo no like aí, se você quer vídeos novos aqui, ajuda a gente aí, se inscreve no canal e comenta a sua opinião. Você devolveria? Ou não devolveria? Deixaria já, já tá tudo lascado, guarda mesmo na gaveta? Eu devolveria em você. Eu devolveria também. Aliás, eu nem puxaria, eu nem iria puxar essas coisas aí. Exatamente. Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o dedo no like e tchau!